Quando eu digo que deixei de te amar Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Quando eu digo que deixei de te dar meu coração Eu vou pensar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas a voz me entrega Faço o tipo, falo coisas que eu não vou Pois a verdade é que eu sou um pouco mais Tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Sei que não quero Estou negando as aparências Estou negando a pertenência Mas pra que me refugio Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo